Cada vez que você vê aí na televisão, o governo estende o prazo de vigência do IPI zero para carros, para linha branca, para lavadoras, geladeiras, fogões, esse dinheiro vai fazer falta lá no município. Não é à toa que os prefeitos estão revoltados, estrangulados, e como a saúde depende basicamente dos municípios, é preciso fortalecer a federação. E esse é um tema central do PSDB e, particularmente, em toda a vida do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, esse foi um tema central na formulação de um novo país. Um país continental como o Brasil não pode ter as decisões e os recursos concentrados em Brasília. É preciso um estadista corajoso para fazer uma nova repactuação da federação e distribuir efetivamente o recurso, levando para onde os problemas acontecem, levando principalmente para os municípios brasileiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto